Eu tô com o pé dentro da prisão, tô no terceiro mês Que não pago a pensão, já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão Me presta uma grana pra mim Eu tô com o pé dentro da prisão, tô no terceiro mês Que não pago a pensão, já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão